Hey there guys, it's another podcast, another hair, another day, and another podcast, sejam todos muito bem vindos a mais um Pó de Tia, e hoje o nosso papo é sobre um assunto que vocês pedem muito, vocês choram, vocês imploram, e o que vocês não me imploram que eu não faço pra vocês é gente, let's talk about it, how did I boost my listening skills? Como é que eu fiz pra turbinar os meus listening skills? Primeiro de tudo, eu quero contar pra vocês por que que eu decidi fazer um treinamento pra melhorar o meu listening absurdamente, algumas pessoas que já me conhecem há um tempo conhecem essa história, uma história um pouco familiar, eu vou aprofundar ela um pouco aqui pra vocês, mas gente, foi a partir de um trauma, quem nunca viveu um trauma, nunca passou uma vergonha, que atira sua primeira pedra, então obviamente, I wasn't born and raised fluent and bilingual, eu não nasci fluente, não nasci bilíngue, né, então isso, né gente, foi o que aconteceu comigo, e eu vou contar muito pra vocês o que que aconteceu pra eu ir atrás desse, dessa melhora contínua aí do meu listening, e obviamente você pode aproveitar essa experiência pra pegar todas as dicas e hackzinhos que eu usei, pra você também melhorar o seu listening como eu, como o Diogo, lógico que requer tempo de prática, lógico que requer esse mergulho em você mesmo, né, então eu vou dar várias dicas práticas aqui pra você pensar também, que não são só pra você pensar no seu, você vai pensar no seu comportamento, tá, são coisas de comportamento, e também são coisas pra você pensar aí nos seus skills, como é que você vem fazendo essas práticas, né, o que que você faz pra practice for real your listening skills, tá, então primeiro de tudo, gente, eu preciso contar que obviamente rolou mico na minha vida, e eu vou contar pra vocês como foi essa experiência e por que que eu precisei melhorar o meu listening. A primeira vez que eu fui pros Estados Unidos, eu já era professora de inglês, gente, guardem essa informação que é importante, eu já era certificada internacionalmente, and I had five years experience, então já tinha cinco anos de experiência como professora de inglês, né, então eu tinha, eu comecei cedo, com 16 anos, e aí fui eu lá, toda linda, maravilhosa, pros Estados Unidos, achando que, eu achando de verdade, que eu ia arrasar. Gente, eu tenho duas certificações internacionais, I'm a teacher, yes I can, era isso que eu achava, então eu falei, meu, vou chegar lá, vai ser simples, fácil e rápido, e na verdade foi uma morte lenta e dolorosa, até uma depressão, mas eu não vou contar essa história triste não pra vocês, eu vou contar pra vocês que isso de fato aconteceu, mas é importante eu contar pra vocês o que que aconteceu na minha primeiríssima interação em English, 100% em English. Bom, eu cheguei nos Estados Unidos, e eu ia ficar, antes de ir pra Nova York, eu ia ficar fazendo um curso, um TD, que era um Teacher Development Course, para professores de inglês, e eu ia ficar 20 dias na casa de uma tia, tia Ana, um beijo pra você, inclusive, meu amor, que me recebeu lá com todo carinho do mundo, tia Ana ia me buscar no aeroporto, porém, o que aconteceu? Eu perdi, eu perdi não, meu voo atrasou aqui no Brasil, e aí por conta desse atraso, que ia dar mais ou menos umas duas horas de atraso, eu também ia atrasar na chegada, quando minha tia ia me buscar, então o que que eu precisava fazer? I had to call her, né, eu tinha que ligar pra ela e avisar pra ela, olha tia, não precisa ir me buscar, e aí fui eu lá, linda, maravilhosa, falei, bom, vamos lá, vamos pegar o telefone, vamos ligar pra titia, tá? Gente, eu quero que vocês entendam que isso foi em 1998, então tem bastante tempo, pras pessoas mais jovens há mais tempo como eu, vocês se lembram que antigamente a gente tinha um telefone, que era um telefone de colocar cartão aqui no Brasil, enfim, aí eu falei, bom, eu já sei fazer ligações em inglês, porque eu já dei aula sobre as ligações em inglês várias vezes, no método tradicional que eu dava aula na época, né, então tinha a lição número 9 do livro intermediário, que era telephoning, eu me lembro muito dessa lição especificamente, tinha as frases prontas lá, né, tinha uma aula que chamava Everyday Conversation, e aí peguei no telefone e falei, bom, vou fazer um collect call aqui, né, fazer uma chamada, cobrar mesmo, vou ligar pra minha tia e falar pra ela, olha tia, eu vou demorar, né, não tinha, assim, tinha acabado de chegar, aí fiz a ligação, peguei no gancho do telefone, can I have a collect call to Orlando, please? e a pessoa respondeu assim, e eu desliguei, apavorada, desesperada, falei, gente, eu não entendi uma palavra que a mulher falou, meu Deus do céu, e aí abriu uma pop-up de um diálogo interno, eu comigo mesma, eu falando comigo, falando, Marcela, mas calma, você é professora de inglês, você consegue entender, respira, vai dar tudo certo, se acalma, peguei eu de novo lá no gancho do telefone, hello, can I have a collect call to Orlando, please? e a pessoa, e eu desliguei, desesperada, porque ela falou tão rápido, mas tão rápido, que eu não sei, gente, até hoje, o que é que essa mulher falou, talvez ela tenha falado outros idiomas, talvez ela tenha falado a língua, sei lá, do satanás, eu não sei o que que ela fez, mas eu não entendi absolutamente nada, obviamente que hoje, depois de ter estudado programação neurolinguística, depois de ter ensinado mais não sei quantas mil pessoas, eu entendo que aquilo, naquele momento, eu estava completamente sequestrada, né, assim, mentalmente, porque eu não conseguia pensar direito, na verdade, então eu fiquei tão nervosa, tão nervosa, que parece que todas as minhas habilidades cognitivas desapareceram naquele momento. O que que eu fiz? Falei, bom, vou fazer o seguinte, vou comprar um cartão telefônico, comprei lá o danado do cartão, peguei o cartãozinho, enfiei e fui levar lá no telefone, pra enfiar no telefone, cadê, gente? There was no slot, não tinha um lugar, um buraquinho, um trem, pra você enfiar o danado do cartão. E aqui no Brasil, os cartões tinham sido implementados, assim, não fazia tanto tempo, era uma coisa new, assim, era uma coisa nova. A gente, antes de ter cartões, gente, we had tokens, a gente tinha ficha. Ai, gente, eu tô revelando muito a minha idade nesse podcast. E aí, o que que aconteceu? Eu fui lá, e fiquei procurando, investigando no telefone, eu olhava por cima, olhava por baixo, e eu falava, meu Deus do céu, que tem alguma coisa errada, não tem aonde enfiar essa porcaria desse cartão. E aí, o que que eu fiz na minha cabeça inocente naquele momento? Eu achava que era um telefone que era diferente, vai ver. Por quê? No Brasil, eles estavam trocando nessa transição entre telefones de ficha e telefones de cartão. Então, o que que eu pensei? Vai ver que esse é um telefone mais antigo e não tem os slots pra colocar o telefone. Cheguei perto de um policial e falei, Hey there, officer. Oh, excuse me. Where can I find a phone? You know? Aí, perguntei pra ele, Ah, onde que eu posso encontrar uma cabine telefônica, não um telefone? Aí, ele me apontou, cheguei lá andando com duas malas imensas, porque eu ia ficar praticamente três meses fora. Cheguei lá, adivinha? O telefone era exatamente igual. Quando eu vi que o telefone era exatamente igual e que aquilo não era uma transição de telefones e não ia ter um telefone pra eu enfiar o danado do cartão, eu falei, bom, já era, né, minha gente? Eu vou fazer uma coisa que todo adulto maduro faz. O que que eu fiz? Eu comecei a chorar. Gente, mas eu chorava, mas eu chorava, mas eu chorava, mas eu chorava tanto que as pessoas iam passando no aeroporto, elas tiravam um lencinho e me entregavam. Tipo, com pena. Eles pensavam, sei lá, essa mulher perdeu um membro da família no voo, né? Ela tá esperando o corpo da avó dela. Era alguma coisa que as pessoas deviam pensar que tava rolando comigo. E eu lá desesperada chorando, até que parece uma boa alma, linda, querida, que falava português e falava assim, você precisa de ajuda? Em português. E eu falei pra ela, ai, você é brasileira, por favor, me ajude. Eu preciso muito fazer uma ligação telefônica. E aí, ela pegou o telefone, e aí eu me senti a pessoa mais idiot do mundo. Ela pegou lá o telefoninho, me levou até o gancho do telefone, me mostrou o cartão, e ela fez assim, juro, com o verso do cartão. No verso do cartão tinha um código, era só você digitar esse código que você ganhava os créditos pra fazer a ligação. Agora, pasme você, um cérebro que não estava pensante, porque eu só conseguia pensar no roteiro do terminal desenrolando ali. Eu só conseguia imaginar que eu ia ficar meses presa até a minha viagem de volta no aeroporto, e eu nunca mais ia conseguir voltar pro Brasil. E eu ia ficar presa lá, porque minha tia não ia descobrir que eu estava lá. E eu só conseguia pensar nisso. Desgraça. Eu não conseguia pensar em nada se resolvendo. E, pasme você, atrás do verso do cartão, tinha todas as instruções passo a passo. Pegue o gancho do telefone. E, tipo assim, se eu tivesse pelo menos respirado e lido aquilo, eu já teria me poupado deste grande mico que foi um grande aprendizado da minha vida. Mas, nessa época, eu não tinha também tantos recursos psicológicos, e aí eu fiquei me achando a pessoa mais burra do mundo por ter passado por essa primeira situação desta maneira pouco inteligente da minha parte. Beleza. Fiquei lá, consegui falar com a minha tia, afinal de contas, né, depois de um tempo, depois de ter desenrolado o roteiro do terminal na minha cabeça, fui lá e, enfim, passei meus 20 dias com a tia, foi ótimo, maravilhoso. Depois fui para New York para fazer o meu curso de Teacher Development. Cheguei lá no curso e a primeira coisa que aconteceu foi eu cheguei gastando meu inglês, eu ia ficar num dorm da faculdade, ou seja, eu ia ficar dentro do college, dentro da faculdade mesmo. E aí, quando eu cheguei lá para falar com a pessoa que ia ser minha companheira de quarto, a minha roommate, né, que é assim que a gente fala em inglês, roommate, o que eu fiz? Cheguei lá e falei Good evening, hi, my name is Marcella, nice to meet you. E ela abriu a porta falando assim Oi, tudo bem? Meu nome é Camila, eu moro em São Paulo, pode falar português mesmo. E eu... E eu falei, gente, eu aqui gastando meu inglês super, achando que estava, né, arrasando e tal, não sei o quê. Beleza. No dia seguinte, fui para a faculdade, cheguei na faculdade e aí, fui pedir um sandwich, né, estava morrendo de fome, estava lá na hora do almoço, cheguei lá e falei Can I have a cheeseburger, please? E a mulher falou assim para mim, Yes, ma'am? E aí, eu fiquei pensando, o que será que é a Erasmeira? 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 Não entendi nada que a mulher falou. Só que, né, eu não ia me fazer de rogada, nem nada, olhei e falei, bom, vou fingir costume e vou falar um Yes, please. Então, se ela estivesse falando assim, você quer que eu coloque, sei lá, uma pimenta da pior do mundo, espécie do mundo? Eu ia falar. Quer que eu passe o meu chulé no seu sanduíche? Eu ia falar que sim. E aí, depois, ela falou assim, Yes? E eu falei, Yes? Yes, please? Eu não sabia o que era que era Miss, que ela queria colocar lá no meu sanduíche. E era tipo assim, ela ia falando e eu ficava imaginando o que que era que ela ia colocar no meu sanduíche. E a terceira pergunta que ela fez foi, Look at my hand. E eu, Yes, please? Porque eu realmente não conseguia entender o que ela falava. O que que eu fiz no dia seguinte? Eu fui, fiz o mesmo pedido e fiquei observando o que que ela ia colocando no meu pão. Então, era asmeira? Era asmeira? Era lettuce, tomato, lettuce, lettuce, alface, tomato, que era tomate, né? Eu, nos meus estudos e na minha identidade super tradicional, porque eu dava aula em escola tradicional, estudei escola tradicional, eu estava esperando que as pessoas iam perguntar, would you like to have lettuce and tomato on your sandwich, ma'am? Eu achava que as pessoas iam perguntar como elas perguntavam no livro de inglês, porque no livro de inglês era assim, as frases eram compostas, era lindo, maravilhoso. E no fim das contas não era nada disso, eram eras meira e aí eu não sabia. E a segunda pergunta que ela fez, que era minis, minis, era mayonnaise, que eu também estava esperando que ela ia perguntar algo de lá, e você have mayonnaise on your sandwich? Man. E no fim das contas não era nada disso. E aí eu entendi uma coisa, o meu inglês não era suficiente para a vida real. My English is not good enough. E aí, hoje eu falo isso dando risada, obviamente, porque isso é uma fase muito superada da minha vida, mas naquele momento aquilo me travou muito, eu fiquei extremamente blocked and feeling the stupidest person on the face of the earth. Eu fiquei me sentindo a pessoa mais burra da face da terra. E aquilo foi só me engatilhando para piorar cada vez mais. No fim, eu acabei ficando em Nova Iorque durante dois meses estudando. Eu ia, estudava na faculdade, chorava e fazia a minha mala todos os dias. Eu não saí, eu quase não fiz nada, eu fui conhecer o Times Square lá para os últimos dias o Central Park que eu conheci um dia antes de vir embora para o Brasil porque me obrigaram a ir falar como você veio para Nova Iorque e você não vai no Central Park. E eu estava em franca depressão porque eu achava que tinha alguma coisa muito errada comigo. Afinal de contas, the end of the day, o que tinha acontecido? Eu tinha estudado inglês por mais de oito anos, nove anos, sei lá, desde os meus sete anos de idade, já dava aula cinco anos, tinha certificações internacionais and I couldn't understand a freaking word people would say to me. E eu não conseguia entender tipo assim, nada, porque as pessoas falavam absurdamente mais rápido e diferente daquilo que eu estava acostumada. Voltei para o Brasil, mas aquilo, apesar de ter sido algo muito triste, it was sad, guys, agora não é mais, mas it was very sad. Apesar de ter sido alguma coisa muito triste na minha vida, foi um gatilho muito grande também para eu dar uma grande virada de chave na minha carreira e no meu inglês, my own English. Então, tudo que eu fiz, eu fiz pelo meu inglês primeiro, falei, meu, eu não posso continuar ensinando para os meus alunos do mesmo jeito que eu ensinava antes, sendo que quando eles forem viajar, eles vão sentir the same shit I was feeling when I was there, eles vão sentir exatamente as mesmas porcarias, eu posso falar a palavra em inglês aqui para vocês, do que eu senti, eu não quero que os meus alunos se sintam desse jeito, então eu voltei determinada que eu tinha que fazer alguma coisa first for my English. E aí eu comecei numa jornada muito louca de começar a melhorar o meu listening loucamente primeiro, porque eu entendia que eu não conseguia entender o que eles falavam, porque na minha cabeça, assim como na cabeça de vocês, e vai fazer sentido talvez, se eu te falar isso, eu pensava assim, they speak way too fast, eles falam muito rápido, e é por isso que eu não entendo. E aí mergulhei loucamente e aí eu comecei a entender que não tinha a ver, there was nothing to do, não tinha a ver com a rapidez, tinha muito a ver com as conexões, os padrões de connected speech que eu não conhecia, que são essas danças dos sons, que eu falo, que é quando uma palavra se liga na outra e ela aparece até uma palavra nova, eu não conhecia essa dança, eu não sabia quais eram os passos que eu tinha que seguir para entender isso, e eu comecei a buscar primeiro de tudo, cursos que ensinassem pronúncia e ensinassem isso, e pasmem vocês, eles não eram dados em nenhuma escola tradicional, eles só eram dados para professores, eram treinamentos para pessoas que já eram formadas em inglês, and it doesn't make any sense to me, não faz o menor sentido para mim, por quê? gente, o rei da comunicação é o som, como que os meus alunos vão aprender isso só no final do curso ou talvez de maneira optativa, por quê? não é uma realidade você não trabalhar na sua pronúncia if you want to speak English only, não é uma realidade, eu preciso não ter um accent, eu preciso falar impecavelmente como um nativo americano, canadense ou inglês, não, você não precisa, but you have to be able to understand, mas você precisa poder entender e para isso você vai ter que trabalhar nuances da vida real e vai ter que entender o danado do connected speech, então não faz sentido isso não fazer parte de uma grade curricular de um curso de inglês, and it doesn't make any sense to me, but this is what really happens. E aí, gente, comecei a fazer primeiro cursos de pronúncia, então parece um tanto counterintuitive, parece um pouco contraintuitivo isso que eu vou falar, mas eu comecei a trabalhar na minha pronúncia primeiro, porque eu entendi que se eu começasse a produzir esses sons mais rapidinho, se eu começasse a falar do jeito que eles falam, eu conseguiria entender melhor, então foi um caminho que é uma via de mão dupla, então fica aí a minha primeira dica para você, o que eu fiz? A primeira coisa foi mergulhar nesse universo de reductions, connected speech, tudo que eu ensino dentro do Turbine Cell Speaking, por exemplo, foram coisas que eu fiz para mim, e eu fui percebendo que para modular alguns sons, para realmente conseguir produzir alguns sons que eu não produzia, eu precisava fazer trabalhos musculares, tinha dia que eu estava fazendo working on my pronunciation e eu ficava com dores articulares, eu ficava com dor aqui na boca, na parte de baixo, aqui no queixo, porque a gente de fato começa a usar musculaturas diferentes quando a gente está modulando essa nova voz, esse novo som que a gente usa para falar inglês, e isso também foi uma coisa muito surpreendente para mim. Anos depois eu fui fazer um voice coaching for singing, sim, eu fiz aulas de canto com uma fono maravilhosa, Kika, querida, e ela me ajudou a entender um pouco mais desse voice change que acontece, dessa mudança na voz que a gente tem quando fala inglês, porque de fato, porque a gente está usando essa musculatura diferente e uma quantidade de ar diferente, nós às vezes subimos até uma oitava para falar inglês, então é normal e é fato que isso realmente acontece, então foi uma novidade para mim, eu acabei colocando muitas coisas que eu aprendi na fono também, dentro da minha metodologia, porque eu entendi que não era uma questão só de imitating sounds, não era só imitar os sons, mas desenvolver as articulações, desenvolver a musculatura para isso, você preparar a sua boquinha para falar aqueles sons que não tinham, então essa foi a primeira coisa que eu fiz, I dove into my pronunciation, então eu mergulhei na minha pronúncia loucamente e fui aprendendo esses padrões de connected speech, mas uma coisa interessante é que eu nunca gostei muito de phonetics, eu sempre achei muito chato esse negócio de IPA, que tem que aprender os phonetic symbols e aí memoriza um, memoriza outro, então o que que eu fazia? Eu fazia referências desses sons para mim, como se fossem referências de sons em português, abre mais a boquinha, fecha mais, esse parece um A, esse parece um I, esse parece um I mais comprido, então eu fui fazendo essas referências e foi assim que eu criei inclusive o Mypa dentro da minha metodologia, porque para mim não fazia sentido ter que aprender um alfabeto novo para eu poder articular alguns sons e it didn't make any sense to me, não fazia nenhum sentido para mim, so I decided to do it like that, e hoje em dia eu ensino desse jeito e os meus alunos acabam encontrando muito mais facilidade desse jeito do que simplesmente ficar aprendendo aí por horas e horas o IPA, às vezes você precisa de semanas para memorizar aquilo tudo, então eu não acho que de fato é necessário, então esse foi um ponto crucial também que me ajudou muito a entender os sons do inglês através daquilo que eu já conhecia com os sons do português, afinal de contas, galerinha, vocês não sabem, mas nós temos uma riqueza fonética muito grande, em português a gente tem muita, muita riqueza fonética, então a gente tem sons que a gente não só consegue produzir, mas imitar muito bem, que por exemplo, para um oriental é muito mais difícil de fazer, porque eles não têm certos sons, então essa referência que nós temos aqui falando português, eles não têm lá, então é muito mais difícil, a gente tem muita prosódia para falar, então a gente tem muito esses sons que sobem, que descem, a gente trabalha muito na tonalidade dentro da nossa fala e eles também têm uma musicalidade diferente, mas eles também têm essa musicalidade, então não é tão difícil em termos de som, a gente conseguir chegar em resultados legais, certo? Mas é importante a gente entender que existe essa diferença na musicalidade, e a gente buscar esses sons também. Enfim, esse foi um dos caminhos, e uma das coisas que eu fazia muito, gente, mas muito, galerinha, vocês não têm ideia o quanto isso enriqueceu o meu inglês e melhorou o meu listening de maneira pontual, assim, absurda em muito pouco tempo. O que eu fazia? Eu pegava letras de música, eu pegava músicas que eu gostava, e aí eu ficava, tipo assim, I'm not going to Google it, apesar que nessa época também o Google não era assim, hoje em dia que você aperta um botão e o Google tá lá lindinho, prontinho na sua tela, não tinha nada de letras.com.br, quando a gente queria saber uma letra de música, o que a gente fazia? Na raça, gente, eu botava lá e ficava lá escutando várias, várias horas às vezes a fio a mesma música, trechos da mesma música pra chegar em conclusões. Então, o que que acontecia? No começo, eu focava nessas transcrições, primeiro somente no som, né? Eu focava no som e nessas conexões, beleza, depois de um tempo quando você vai fazendo esse tipo de exercício, que é um exercício que requer muito essa coisa do detalhe, de você ir afinando o seu ouvido como se o seu ouvido fosse um instrumento musical mesmo, era isso que eu sentia, que era tipo como se eu estivesse afinando o meu instrumento. E aí, o cérebro vai fazendo coisas muito automáticas, e isso que eu acho muito incrível. Eu primeiro foquei só nos sons e às vezes vinham umas palavras que tipo, não tinham nada a ver ali, mas eu achava que, well, this is what I'm listening to, I'm gonna write it down, né? E daí depois eu vou lá e corrijo, e aí eu ia lá e escrevia as palavras mesmo que em algum momento parecia que elas não tinham muito a ver. Mas de tanto eu fazer isso, eu comecei a entender muito também, junto com o ouvir, eu entendia por contexto. Então, sei lá, vinha uma música lá, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Usando uma música, Don't judge my singing, não julguem o meu cantar, mas, sei lá, veio essa música do Bruno Mars na minha cabeça. Então, today I don't feel like doing everything. E aí, vinha um everything, e é anything, tá? Na música, só pra vocês saberem. Mas vinha um everything. Então, eu montava aquela frase, eu escrevia ela no papel, e aí depois de um tempo, eu já olhava aquele everything, e eu falava, hum, it doesn't make sense to be everything here. Não faz muito sentido tá esse everything aqui. Pelo contexto, talvez não seja essa palavra. Então, eu deixava aquela palavra meio que em dúvida. Então, mesmo que eu não conseguisse, talvez, sei lá, em duas, três, quatro repetições, conseguisse entender no detalhe o que que aquilo que tava querendo dizer, eu deixava aquele gapzinho, ou deixava aquela palavra com um pontinho de interrogação, tipo, maybe that's not it, maybe that's not it, né? E aí, eu ia depois investigar pra ver se era aquilo mesmo. E aí, eu ia fazendo esse, essa correção, né, de pegar realmente a letra da música lá no Google mesmo, bonitinho, oficial, e fazer esse comparativo pra eu entender aonde eu tinha errado. E aí, gente, o outro passo fundamental que me ajudou muito e parece que é besteira, mas não é, é, it's a hell of an exercise, é um super exercício, eu colocava a música pra eu cantar e acompanhar a letra junto com a cantoria. Lógico, I love saying, eu amo cantar, então, pra mim, é um exercício que não era um negócio pesado, difícil de fazer, era um exercício gostoso de fazer. Então, eu ia lá e ficava saying to myself, né, tipo, eu ia lá e cantava sozinha, eu comigo mesma, mas só de fazer esse exercício do escutar a letra da música enquanto você canta, isso foi automaticamente afinando os meus ouvidos pra entender mais conexões, pra processar mais essas conexões e principalmente pra eu começar a pronunciar também essas conexões que são tão importantes e são uma parte muito viva do inglês, do spoken language, né, do inglês falado no dia a dia, né, então, o inglês do dia a dia era muito diferente do inglês do livro, então, fazer esses ajustes it saved me in so many ways, me salvou de tantas maneiras e, obviamente, das próximas vezes que eu, das próximas vezes, não, gente, eu sei falar português, eu sei, I know how to speak português, eu sei conjugar em português, então, das próximas vezes que eu fui pros Estados Unidos, foi a whole other story, né, foi uma história completamente diferente, porque eu já tava super trained in my ears, né, eu consegui entender mesmo falando com pessoas que falam super rápido, porque a gente tem pessoas que não são boas comunicadoras, nem todo mundo é bom comunicador e um bom comunicador não é todo mundo que fala rápido, não engole as palavras, tá, gente, às vezes a gente tem, não é sobre a quantidade de palavras que você fala, mas sim sobre a qualidade, né, e isso é, precisa estar muito claro pra você, nem todo comunicador é um bom comunicador, então, nem todo mundo tá tentando se comunicar com você e é pra você, de fato, entender, às vezes você vai pedir um I beg your pardon, um sorry, excuse me, come again, e tá tudo bem, e você pede pra pessoa repetir e ninguém vai morrer com isso, não, imagina se fosse um gringo e ele falasse pra você, você puder repetir, você não repetiria para ele, lógico que você vai repetir, normal, gente, ninguém vai te xingar porque você pediu pra repetir, mas era uma questão muito mais profunda do que essa a minha questão de listening, né, era o meu inglês, ele era muito articulado, ele era muito gramaticalmente correto, ele era extremamente formal, eu conhecia palavras super rebuscadas em inglês, mas tinha muita coisa que I didn't know, né, muitas coisas que eu não sabia dessa coisa do inglês falado mesmo, que a gente fala que é o inglês da vida real, e ter esse aprofundamento no listening me ajudou muito, e depois, gente, uma outra coisa também que me ajudou muito foi fazer a brincadeira de legendar bits of series and bits of TV shows, né, então TV shows or movies, então eu pegava um pedacinho de cena, por exemplo, de alguma coisa, já na época que podia tirar, né, do controle remoto, você podia tirar as legendas, né, eu tive uma época, gente, eu sou da época do videocassete, tá, então, pasmem vocês, eu sei, não parece, eu sou tão jovem, mas eu sou da época do videocassete, então os meus primeiros vídeos sem subtitle, sem legenda, eu tinha que tampar a tela, né, então eu ia lá, colocava uma cartolina na tela, e aí eu conseguia ter um material 100% in English, então o que que eu fazia, eu pegava bits desses filmes, depois mais pra frente, pegava em seriado, enfim, e aí eu fazia como se eu tivesse legendando, de fato, imagino que eu sou uma legendadora, e eu tinha que entender, tipo, bit by bits, tudo que eles estão falando, como quando eu fazia com as transcrições das letras de música, eu fazia a mesma coisa, só que com pedacinhos de série, eu quero que vocês entendam que às vezes um pedaço de dois minutos, dava 40 minutos de exercício, né, full transcriptions são super trabalhosas, mas pra mim não tem nenhum exercício mais porreta do que esse, que mais me deu ganhos, que mais me trouxe resultados potentes no inglês, hoje eu considero que eu, I can have a conversation with anyone in the world, né, a não ser que seja uma pessoa que tenha um sotaque muito, muito pesado, tipo um indiano, que os indianos inventam às vezes palavras que não existem, mas não é por isso, eles têm realmente um sotaque muito pesado and they don't care e eles não se importam, tá, de tê-los, a gente é que é muito meticuloso, a gente tem esse preciosismo, tal, com o nosso sotaque, e eles não têm por aí, não, então, a não ser que seja uma pessoa que tenha um sotaque muito fora da caixinha, assim como eu tenho, por exemplo, dificuldade de entender português falando português de Portugal, porque, pra mim, o sotaque é muito puxado pras consoantes e eu preciso, de fato dar um, opa, deixa eu escutar com calma e um pouco mais de atenção, porque às vezes me falta, às vezes é difícil de entender, então eu quero que você entenda que, obviamente, vai ter pessoas que vão falar um pouco mais rápido ou que tem um sotaque um pouco mais carregado numa outra nacionalidade ou até de alguma região mesmo do próprio Estados Unidos ou Canada ou England ou whatever, um sotaque que você não esteja acostumado e você vai precisar aumentar sua tolerância auditiva pra isso, mas fora isso, eu considero que I can go anywhere in the world and talk to anyone, né, então assim, não tenho essa barreira de achar que my English is not good enough, né, eu não tenho mais essa barreira de pensar ai, o meu inglês não é bom o suficiente pra eu me comunicar com essa pessoa, com esse tipo de pessoa, I could talk to anyone in the world, né, e hoje, o que que, o que que eu faço pra continuar mantendo o meu inglês, por quê? gente, uma coisa que eu quero que vocês entendam, I'm a teacher, most of the times, I'm not teaching advanced, super advanced students, né, então, eu sou uma professora e na maioria das vezes eu não tô dando aula pra super advanced students, então, como é que eu faço pra praticar o meu inglês? Eu precisaria, né, se a gente fosse falar de pau a pau, a gente precisaria, talvez, de outros professores pra fazer esse practice, mas, we are very smart people, né, nós professores somos muito espertos e a gente sabe todos esses hacks e todas essas coisas que você não precisa necessariamente ter alguém com você o tempo inteiro for you to practice your pronunciation, your listening, or whatever, então, eu tenho coisas que são da minha rotina que não são nem coisas que eu falo, ai, eu tenho que sentar pra fazer isso, são rotineiras pra mim que fazem o meu inglês continuar sendo um inglês bom, um inglês onde eu não tô, né, sem, é, onde eu não fico rusty, né, eu não deixo ele enferrujar, porque é igual aquela bicicletinha que você deixa lá parada na garagem, você fica muito tempo sem praticar, você vai ficar rusty, né, você vai ter um pouco mais dificuldade de voltar a entender, não é que você vai esquecer, porque graças a Deus o cérebro é incapaz de desaprender, mas, você vai sim ficar um pouco rusty, então, I don't let it get rusty, né, eu não deixo o meu, o meu ouvido ficar, enferrujado de maneira nenhuma, então, eu mantenho keeping watching series and TV shows in English without subtitles and sometimes with, então, eu continuo assistindo séries, eu sou a louca das séries e dos filmes, eu amo, com ou sem legendas em inglês, se eu coloco legenda, eu coloco em inglês, e às vezes sem legenda também, dependendo da série, do que eu tô assistindo, da vibe que eu tô, reality TV, eu gosto muito de assistir com legenda, principalmente porque reality TV, geralmente, coisas mais novas, né, o último que eu vi foi o casamento às cegas, eles têm muito new slang, new stuff, and regional stuff, né, eles têm muitas coisas que às vezes são regionais, ou novas gírias, ou novas expressões que estão surgindo, porque novas expressões sempre estarão surgindo, então essa é uma maneira que eu tenho de keep my English updated to, né, então eu também deixo o meu inglês mais atualizado por conta de assistir reality TV também in English, né, e obviamente, como vocês sabem, eu leio pelo menos 12 livros anualmente, né, de 12, o ano passado foram 14, mas cada ano eu procuro ler mais ou menos essa média, né, de um livro por mês, e todos os livros que eu leio são livros em inglês, but I don't read, read, né, mas eu não sento pra ler, ler, eu sou uma pessoa muito auditiva, uma aprendiz muito auditiva, então eu escuto audiobooks every single day, então todo dia, pelo menos 10, 15 minutos de escuta ativa eu tô fazendo, porque eu tô ali super engajada com o conteúdo, né, então às vezes eu tô fazendo uma coisa de casa, I'm doing my house chores, or washing dishes, or doing something like that, e aí eu simplesmente vou, enquanto eu tô fazendo isso, eu vou já prepping my mind and listening to that, e aí eu consumo conteúdos, né, in English all the time, então isso não deixa com que a minha mente fique rusty, né, eu não fico enferrujada justamente por conta desse everyday practice, então gente, eu acho que vocês podem aproveitar essas dicas, como eu falei pra vocês, um dos caminhos foi really working on my pronunciation, e precisa de trabalho, trabalho mesmo, a lot of repetition, a lot of reading practice, precisa de bastante repetição, muita prática de leitura em voz alta, muita prática de ritmo, de entonação, pra você realmente desenvolver a parte da pronúncia, que vai ajudar muito na parte do seu listening, e também, obviamente, manter essa prática, né, então seja a prática das músicas, seja a prática do full transcription, ou pegar até textos na internet, dentro da minha metodologia tem um monte de listening collections que você pode escutar e fazer essas full transcriptions, que vão ajudar bastante você a afinar o seu ouvido, então esse aqui é um podcast pra você aproveitar muito essas dicas e colocar em prática, e depois você vem aqui no YouTube, que eu sei que quem tá escutando no Spotify tá andando pela praia comigo de companhia, adoro ser sua companheira aí caminhando ou no seu carro ou whatever, mas se você tiver no YouTube, sua obrigação é comentar aqui comigo se você faz ou já fez alguma dessas practices e se você já tinha pensado em working on your pronunciation, trabalhar com a sua pronúncia to get better results with your listening, pra ter melhores resultados com o seu listening, e não esquece de também já deixar aí nos seus comentários um convidado ou uma convidada que você gostaria de vir aqui no pod tia pra gente conversar em inglês ou em português ou bilanguously ou whatever, um pouco em português um pouco em inglês temos bastante convidados aí na fila que vamos trazer então temos muita coisa pra vir por aí e se você gostou desse podcast já aproveita e manda pra alguém escutar também pra vir pra essa famíliinha aqui da tia e bora lá, um beijo gente foi um prazer estar com vocês vejo vocês no nosso próximo episódio bye bye Tchau, tchau